E aí galera, beleza? Voltamos com mais Mega Man X4? Então, vamos pra Final Weapon. E é isso aí. No último episódio, matamos o Double, que era o Maverick o tempo todo, esse filho da mãe. Então, vamos lá. Já começa a dar um lag maroto. Mas, não se preocupem, depois esse lag maldito sai. E bom, nesse episódio a gente vai acabar o Let's Play com o X e prosseguir com o Zero. Eu não sei qual eu vou derrotar primeiro, acho que eu vou derrotar esse aqui. É. Em todo Mega Man, quando você chega na última parte, da última fase, se não me engano, você precisa derrotar os outros chefes tudo de novo. Tá, o chefes tudo de novo. Magma Dragon. Qual a fracza dele? Só pode ser gelo, né? Vou tentar gelo. Sendo que eu... Ainda nem peguei... Eu tenho que apertar a X. É. Vai. Não é esse... A fraqueza dele. Não. Óbvio que não é a Rising Fire. Bosta. Já sei. Deve ser isso aqui. Ahá! Te peguei. Ai. E olha só. Eu tô na lava. Como pode isso? E eu nem morri. Eu tô na lava. E eu nem morri. Tá. Deixa eu ver. Tá tudo cheio. Tá aqui de energia. Mas eu não vou usar... Ó. No último boss eu vou usar. Que é o Sigma. Web Spider. Bom. Eu tenho nada a falar. Nossa. Eu adoro essa música. Isso. Levite essas teias. E agora... E agora... Bosta. Errei. Vai. Aí. E agora? Quem vai ser que eu vou derrotar? Tão misterioso Cyber Peacock Clone do Split Motion? Mostra O segredo é ficar parado e poder se teletransportar até você Você usa o Dash Tá, não foi isso que eu tinha em mente É, quando ele se teletransportar É, atrás de você Você usa o Dash Olhem Viu? É assim que eu tava falando É eu que sou jumento tomando porrada Dele à toa Né Nossa Beleza Melhor que Essa energia Essa bola aqui Carregar meus poderes Volta Coromato Casa-Chefe Storm Owl O bosta Vou tentar usar esse poder aqui direito Deixa eu ver Que é a fraqueza dele Tem que ser carregado Ou mirar nele É, tem que mirar nele Não tem que ser carregado Toma E matamos ele E sem levar a porrada Do Storm Owl Nossa Que maneiro Tá Acho que eu vou recarregar isso aqui Porque eu quero Beleza Vamos pra esse aqui 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 É o Jazz Stream Green Meu Deus Merda Merda Dun 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 Nossa Toma E agora? Onde ele vai? Ah E pronto Só faltam 3 E deixa eu adivinhar Split Mushroom Né? Não Toma Toma Tem que tomar cuidado ao usar esse poder desse boss Toma E se eu usar carregado? Será que vai tirar mais dano? Vamos tentar Toma 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 Aí se ele morre e pronto Espera E agora? Vamos pra esse aqui É É É o Split Mushroom dessa vez Manda ver Manda ver E aí? Toma 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 Já que eu tô com Eu não posso gastar mais munição Já que eu tenho o capacete da armadura É É É só abusar da webspire Lactinweb Tá Dane-se Vocês entenderam? Ou não? E pronto E pronto Próximo boss Vamos nessa Vamos nessa Qual é a fraqueza dele? Não 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 aperte Start Perce X Acho que é A fraqueza dele é essa Toma Não aperte Start Perce X Vamos lá E morreu E agora? Vamos por aqui E Essa aí Ahn Agora o último boss E E Essa aí Ahn Que é o Nada mais nada menos Que o Sigma Olha O Sinfador sinistro É Sinfador sinistro Que da hora Puro osso Nossa E E agora Senhoras e senhores O Sinfador sinistro Sigma Tá O Sigma não é o Sinfador sinistro Que só tá fantasiado Primeira vez É só tu fazer isso? Sem problemas Demais Oh meu Deus Oh meu Deus Morreu Se eu me engano É agora que eu tenho que usar o poder da web spider Ai Caralho Eu não devia ter feito isso O que tá acontecendo comigo? Ahn E Ahn E Agora As coisas vão ficar bem complicadas É só energia Só que não vai dar pra cargar tudo É só energia Só que não vai dar pra carregar tudo Tá, eu não entendi o que ele falou. Da Ground Hunter, procurei o Sigma ativar nessa forma, pra matar ele mais rápido. Esse ataque impulso eu desviar, mas eu consegui. E aqui é só você usar a X-Buster, se ele fizer isso. E dá pra você destruir essas cabeças de robô. Beleza? Essa parte é uma desgraça. Eu errei, filho da mãe. Caralho. Eu vou morrer de primeira, já tô até vendo. Tá, 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 tá. Ai, não deu tempo. É, continua fazendo isso. Não, não deu tempo. Vou até usar um tanque de energia, porque o bagulho tá doido aqui. Obrigado, Leg, pela sua ajuda. Nossa. Essa forma do Sigma aí é a pior. É o capeta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E morreu dessa forma, agora só falta outra Eu também vou me lascar também Então mais um tanque de energia Fazer essa bosta carregada Tá, eu tô rouco, mas dane-se Só mais um hit e ele morrer E morreu E zeramos o jogo com X Agora só falta zerar esse jogo com 0 E tô vendo que vai ser o sufoco zerar com 0 É, porque eu tenho que me acostumar a jogar com 0 E agora o general vai se sacrificar por nós Não tem como pular essa parte E agora, cutscene Tá Tá Nossa Até que eu consegui matar o 0 de primeira sem morrer, né Não, 0 não Sigma Isso é o Maverick Hunter Headquarters Zero É bom ver a sua segurança, ex Eu estava realmente preocupado com você Desculpa, desculpa Desculpa Não se preocupe É tudo over Volha para casa e rest Você ganhou Mas Zero Tá O que... O que eu se tornou uma das Mavericks? Não me perguntou uma pergunta tão mal, eu estou rompendo contato agora Espera, Zero Eu estou... Eu estou sério Zero Se... Se eu... Se eu... Se eu me torne um Maverick Você tem que cuidar de mim Não seja ridículo Agora, me cumprem de volta Acredito Me... Zero Zero Nossa E créditos Tá, acho que não dá pra pular esses créditos E bom É Eu não tenho nada pra falar Que A gente vai ter que jogar com zero agora Nossa A gente vai ter que jogar com zero agora Tudo tão quieto Vião Eu não tenho nada pra falar Por isso que tá tão quieto assim Nossa Tá Eu vou ficar lendo O nome de ninguém Tá Eu tenho que falar alguma coisa Eu acho que não, né Tá Bandai Não com Bandai Nossa Mas é mesmo Executivo producer Thank you for playing De nada Oh, que música boa Presented be Capcom E agora E agora É só isso É Provavelmente só, né Tá Que mensagem legal Nossa Capcom Capcom Nossa Não é não Até a próxima E aí Obrigado.